E hoje é um dia de beleza E vamos tomar um banho né meu filho Que você tá de fazer nojo Fala galera, como é que vocês estão? Bão ou não? Eu tô bom demais Pra quem não me conhece Eu sou o Enzo Cautry Life E o vídeo de hoje tá fenômeno demais da conta É moçada, como vocês já viram aí No título desse vídeo O cavalo que vai aparecer aqui hoje Pode ser seu Certo? No decorrer do vídeo eu vou explicar melhor pra vocês E hoje é um dia de beleza Nele aqui dentro do rancho Ele tá meio paradão de férias De folga aqui Só comendo do bom e do melhor Comendo alfafa, tomando suplemento Comendo ração O capim, o silo né E hoje é o dia de beleza nele aqui A gente vai tosar a crininha dele Ele vai dar um belo banho nele E vocês vão acompanhar comigo Hoje aqui nesse vídeo Galera, então o seu Jó já tá aqui Preparando o cilinho deles Não vai faltar não Vai não né seu Jó? O castradinho já tá ali comendo O seu Jó já falou que já tratou dele Vamos olhar ele aqui moçada Olha ele aí ó Olha ele aí ó Tá precisando tosar ali já O cilinho dele ó Já tá no cilinho Já comeu as outras coisas Que ele tem de comer antes E vamos tomar um banho né meu filho Que você tá de fazer nojo Galera então ó Esse aqui é o cavalo né Meu cavalo castradinho O nome dele na associação É Radical da Terra Vermelha É um cavalo castrado Que tem inúmeras faixas né Já ganhou inúmeros campeonatos E ele pode ser seu moçada Por apenas 25 mil reais Brincadeira moçada Ó eu tô disponibilizando aqui As cotas desse cavalo Por 15 reais e 55 centavos Certo? Então ele pode ser seu Quanto mais você comprar aí Mais barato fica cada número E maior aumenta a sua chance de ganhar Né a gente tá fazendo uma açãozinha dele Uma rifinha pra quem não sabe né O que é ação, uma rifa Certo? E ele pode ser seu O melhor cavalo aqui de dentro de casa O cavalo que a gente tem mais xodó Só que o caldo ele gosta de mexer Com coisa boa Então nós temos que presentear vocês Com coisa boa né Porque pagar 15 reais Num cavalo desse aqui É um presente né Vamos toser ele aqui Fazer a crininha dele Aqui na maciotinha E logo após A gente vai dar um banhão Bem dado nele Amanhã é dia de gravar com ele No canal hein Amanhã tem vídeo com ele Fazer uns vídeos É um bão com ele amanhã E é mais ou menos isso aí Já assim eu vou mostrar pra vocês O resultado aqui da tosinha Pra ver se já Se vai dar diferença hein Vocês viram aí o antes E agora nós vamos ver o depois Aê galera Terminamos de tosar ele E agora vamos dar um banhão nele Bem caprichado Ó Essa poeirinha tem moçada Nossa senhora É meu filho Tá cabeludinho É ele moçada Aqui na cidade Tá fazendo muito frio Certo? Nossa Tá arrepiadinho É meu filho Começar Deixando mais de capa Pra ele afinar mais O pelinho dele Ó Findeira galera Mó véi Tô É doido Não Vamos chegando Pegando ele aqui hein Tá cabeludinho Chama Chama de banho Passa uns frentinhos Nas rodas depois Fazam só um pretinho Lavagem americana Dá um banho Enquanto ainda tá quente Porque A gente tá fazendo frio Moçada Não é pouco não E agora vou só Lhe pegar o sabão E vamos ver a mágica Acontecer E aí galera Depois de muito tempo Já escureceu aqui Tá fazendo um frio Danado E aí ó Já tá mais limpinho Tentando dar uma desencardida Nele Ó o bichinho ó Nossa senhora Agora ó Vou colocar um negocinho Aqui agora Só pra gente relembrar Quantas que tem Vamos contar aqui ó Fora que tem mais duas Ladoaras de onde ele era antes Que não tá aqui com a gente Ó Uma Ó o maior de faixa Duas Três E isso moçada É porque a gente não sai muito Aqui em casa hein A gente não vai muito Pra prova de macho não Isso aqui foi todas Que ele foi Ele voltou com uma Né Então vamos colocar aqui nele Só pra não ver se ficou legal Ele limpinho Colocar todas nele hoje Tá cheirando bright E ele tá querendo mais E aí moçada Daqui uns dias Já pensou ser Dono desse cavalão E ele aí na sua casa Você saindo Fazer exposição com ele E ele trazendo faixa E fazendo sua casa Ó moçada Ou quem não gostar Ou quem não gostar também Pode escolher uns Dez mil né No Pix Faz o Pix Só mandar o Pix Que papai faz Pra você aí Ó Se ganhar Eu vou falar um negócio Eu acho que o O cara que ganhou A última rifa Nossa Ganhou com quatro números Que ele comprou Se eu não me engano Acho que foram quatro Tá querendo hein moçada Ele tá querendo hein Tá querendo né cansado Vai ganhar muita faixa Com o seu novo dono Agora filha Vamos ver aqui moçada Essa aqui faz A última que eu ganhei com ele Ó A última que eu saia Ele voltou com ela É pessoal Que bobão Vai Luiz Deixa eu te pedir colocar Agora foi Tá bom Ave Maria É faixa mesmo É faixa mesmo Filhinho Essa aqui foi De uma poeira Não sei o que eu vou Colocar nele aqui agora Nossa senhora Esse é o verdinho amarelo É top hein Nossa senhora É faixa com força Memém Vou até parar ele ali Que dá uma cena Pesada mesmo Com força Não sabe nem Para a moncologia Não treina né Caçado Entra em morfologia Moçada Mão E aí moçada É cena A cena é pesada Fala comigo Filhinho Ó Faixinha dele sujou Vou falar a verdade Para você Aqui é máquina Mesmo Viu galera Vale a pena Demais a conta Por 15 reais Esse lindo cavalo Pode ser seu Mais uma vez Falando aí Para vocês Mas ao menos Isso aí Foi um diazão De beleza nele Agora fechamos Com chave de ouro Né Olha o tanto de faixa Que ele tem no peito Moçada Olha isso aí Aí é cavalo Ele é cavalo demais Esse cavalo Puta merda Ele é bom Com força Está tremendo Aqui ele está Meio com frio Jázinho Nós vamos colocar A capazinha nele Só tirar as faixinhas Deixar ele comer Um pouquinho Colocar a capinha nele E jázinho eu volto aqui Para a gente poder finalizar Esse vídeo É um maravilhoso Beleza Nossa senhora Ei meu Porque você é fenome demais Vamos comer Precisa comer né Guardar a mão um pouquinho Ele está amado Moçada Olha lá Olha lá Vê se ele está amado Certo Não tem nem trem De morfologia não É porque o trem É bom mesmo Tá tremendo Aí Sua mão Ixi parece que bateu Ali o mosquito pegou Ele é muito fenda Pega nele Olha lá É aula É aula de marcha É aula de Parada Morfologia Olha lá Olha Você é bobo Rapaz E olha isso aqui Olha para a atenção Amanhã nós vamos gravar Um vídeo com ele Depois vocês vão acompanhar Ele andando Para quem não conhece Ele ainda Um dos castrados Mais famosos Do Brasil Mas tem gente Que não conhece Né Vidoca Fala comigo Então agora Mostra um negócio Para vocês aqui Agora ele vai comer Olha a baiazinha dele Sabe que é faixa Quem tem sonho aí moçada De conseguir umas faixinhas Dessa Esse aqui foi só ele Que me deu Só ele Pode estar na sua vez Vamos testar um negocinho Aqui Vamos ver se ele é muito bravo Será que ele é muito bravo Vamos com a cabreza Bora Fica com seu baia Vai Bora Vamos ver se sabe Marchar Moçada Ó Vamos ver Olha lá Já foi para a baia Ele comeu O cilindelo Jazinho Botar a capazinha E passar Uma alfafazinha Para ele Que aqui Comendo o bom e o melhor Beleza Então Jazinho Volta aqui Para a gente finalizar Esse vídeo Ele vai rolar Vamos colocar a capinha Nele aqui agora Dormir Quentinho Pelinho dele afinar Capinha bacana Viu moçada Dessa época de frio Não tem coisa melhor Olha o pop Viu Capinha de Bichinho Dá um quentinho Fica bonitinho Né Assim de jeito Que demais Arrumadinho demais Véi Olha o top Marrando ela aqui já E agora nós já vamos colocar Uma alfafinha Para ele lá também Na noite Bão Fizendo o coxo É o castradinho Né bebê Tem outra não Tem papo curado não Fui É o castrado E pronto Amarrar aqui embaixo Agora A gente Dá uma encostadinha Mais na barriga dele Para ela não rodar Finalizado Pronto meu filho Agora dá para você Comer tranquilo Vamos 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 Sobrar de novo Vamos Bora Ó Você tá Então moçada Ó O vídeo é mais ou menos Esse aí Certo Um vídeo mais simples Para vocês Para falar mais uma vez Que ele agora Já não é mais meu Né Agora vai ser de um de vocês Então É isso É correr lá Beleza Vou deixar o link aí Do site Onde tá rodando Em nossa rifinha Aí no primeiro comentário Vou deixar fixado aí Beleza Que fica até mais fácil De vocês acharem Indiquei na descrição Então Vou deixar aí No O linkzinho Beleza E é isso Agora é descansar né Que o homem não é de ferro Então ó Moçada Tamo junto Beleza Ó Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ajudado E Até o próximo vídeo Fui Fui Fui